Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Seja bem-vindo aí ao canal de desenh... desenhista de retrato. Tinha esquecido o nome do canal. Hoje a gente vai aprender a desenhar cabelo de uma forma simples, rápido e fácil, beleza? Então, já vale. Se você gostou do título, curte esse vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal. E pra lembrar aí pra você que o curso de desenho é um realista fácil, beleza? O primeiro link na descrição com suporte pelo WhatsApp, tá? E aproveita que está com preço promocional. Você comprando agora, você vai ganhar mais de R$ 80,00 de desconto. Então, corre dentro e vamos pra nossa aula. Chegou, chegou o melhor curso de desenho gratuito aqui do YouTube, tá? Curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, até, pelo amor de Deus. Vamos aqui dar continuidade. Se você não assistiu a primeira aula, é importante que você vai lá e assista a primeira aula. Beleza? Pra você não se perder aí. A gente vai fazer um desenho aqui realista usando apenas um lápis, que é um lápis comum. O papel, eu usei aqui um papel da marca Emanuel. Acho que é Emanuel, parece. Mas pode usar papel canção, pode usar papel cartolina, sulfite, qualquer papel, tá bom? Eu vou usar aqui um lápis. Esse lápis aqui é um lápis comum. Que ele vem especificando como número 2, ele é da fábrica, você encontra aí em qualquer papelaria. Esse lápis aí, que é muito conhecido. Ele vem especificando. Número 2. Você dá uma observada, tá bom? A gente vai trabalhar com ele. Vai trabalhar com uma borrachinha. Vai trabalhar com um pincel. Eu quero trabalhar só com esse material aqui. E o estiletezinho pra cortar. E, é claro, o PGE. E se precisar, a gente vai usar aí um algodão. O desenho. A gente vai tentar fazer esse desenho com ele, da forma rápida. Começando aqui pelo cabelo. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Não esqueça do nosso curso de desenho realista fácil, que está na promoção. Onde você terá o meu suporte aí pelo WhatsApp. Ok? Diretamente comigo. Não, não é ninguém que vai te atender lá. Não é eu mesmo. Vamos caçar aqui a melhor posição pra gente começar aqui. O cabelo. Eu fiz aqui. Quem viu o dia fazendo esboço. Eu peguei aqui os pontos que eu considero principais. Pra mim ter um direcionamento. Ok? Aí eu vou aqui, olhando a referência. Eu não sou muito apegado na referência. Aí o que eu faço? Eu tô com lápis aqui deitado. Eu faço isso aqui, ó. Simplesmente. Fazendo. Olhando lá a referência. Eu olho essa área aqui, daqui pra cá. Que eu considero que seja daqui pra cá. Eu vou ela aqui e preencho tudo. Eu percebo que aqui tá mais escuro. Tá mais escuro e no meio tá mais claro. Então eu faço aqui no começo, ó. Tá? Faço aqui no começo. E no meio aqui eu pego mais leve. Pego mais leve. Tá vendo? Da mesma forma eu faço aqui. Escuro aqui. Tem um detalhe aqui que eu tô fazendo aqui. Bem importante. Que se a gente não falar, vai passar batida aqui pro iniciante. Tava nessas laterais. Eu tô acompanhando essas laterais. Tá? Por exemplo, se eu começar... Quando eu comecei aqui, eu fiz meio que oval. Acompanhando essa parte de cima. Aí quando eu vou caindo pra cá, eu vou acompanhando esse risco de cá. Tá? Esses riscos aqui, laterais, são a base pra você ter um direcionamento. Tá? Tudo isso aqui tem uma regrinha. Ainda é só chegar aqui e falar pra pra não. A gente tava fazendo aqui. Acompanhando. As laterais. Pro cabelo ficar bonito. E realista. Tá? Temos escuro aqui. Então a gente vai fazer. Eu tô em cima aqui de um local duro. Pode ser uma taba lisa que não tenha nada pra acidentar. Eu tô em cima de um vidro, na verdade. Aí eu coloquei uma folha branca. Só pra ficar bonito aí. No vídeo. Beleza. Ok. Agora a gente vai... Tá vendo? Eu tô muito apegado aqui no que eu tô vendo. Não. Tô fazendo aqui, ó. Tá bom? Aí você vai com o pincelzinho, ó. Cedas duro ou cedas macias. Ó. Você já tem... Eu peguei... Apertei aqui. Aqui no meio eu peguei mais leve. Apertei aqui. No meio aqui. Peguei mais leve. Cara, eu já simulei aqui o cabelo próprio. Simples assim. Simples assim. Com lápis comum. Aí depois você vai dar mais uma repocadazinha. Uma escurecidinha aqui. Outra ali. Mas é basicamente isso daí. Ok? Vamos continuar aqui. Tem uns pontos que eu considero mais importantes. Tem uns pontos mais escuros. Eu vou dar uma pressionada. A mesma regrinha. Acompanhando os fios principais, laterais. Eu vou... Pego mais leve. Onde eu acho que vai ficar mais claro. Lembrando que o cabelo dele não é preto. É meio que castanho, né? Essa parte aqui, ó. É bem escura. Eu vou e faço. Escurinho aqui, ó. Aqui tem um bordadozinho escuro. Tentando imitar aí. Referência. Não estou me apegando muito. Eu estou apertando onde precisa apertar. Eu estou deixando mais, pegando mais leve. Onde precisa ser mais claro. Agora aqui eu vou preencher tudo. Os fios. Estou sempre acompanhando um ao outro. Não estou pegando fio torto. Como se estivesse pintando o cabelo, tá? Olha só. Isso tudo eu mostro lá dentro do meu curso de desenhar lista. Fácil. Curso. Curso. Não confunda. Não confunda. Ó. Vocês viram? E aí você continua. Ó. Sempre pressionando na ponta. Aperta. Aperta, solta. Aí cria esse. Esse efeito grosso na ponta. No começo aqui vai ficando mais fino. Tem esse exercício também. Eu mostro. Pra vocês. Ok. Tem as partes escuras aqui. Hoje. Não tem problema. Não precisa pressa. Eu faço rápido. Assim. Já manja. Já faço muito tempo. Beleza. Beleza. Depois a gente faz os fiozinhos. Ok. A gente vem aqui com o pincelzinho, ó. Ó. Vai ficar 100% idêntico. Não. Bem de longe. Não precisa. Ó. O importante é você olhar e ver que é um cabelo aqui. Depois você pode vir com a borrachinha da nossa. Os brilhinhos aqui. Outro ali. Ah, Zé. Já ficou claro. Não tem problema. Você pode escolher mais aqui, ó. Se você acha, considera que seja mais escuro. Lembrando que eu estou usando aqui um lápis. Comum. Tá. Pra quem fala aí que não tem material. Geralmente eu usava aqui um 6 bi aqui. Beleza. Ok. Vamos continuar aqui. Essa marca aqui, ó. O cabelo. Faz esse. E aí. E aí. E aí E aí E aí Amém. 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 Aí eu passo na beirada dos... Eu tento quebrar um pouco para não ficar aquela marcona amadora, parecendo, né? Aí quando eu quebro um pouco as beiradas dos fios, ela fica mais... Fica mais original. Às vezes tem detalhezinho que faz a diferença na arte, e às vezes você não vê. Você acha que é uma coisa e de repente é outra. Tem mínimos detalhes que faz a diferença aí no seu desenho. Aqui, ó. E aí 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 Amém. 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 É isso aí garoto. Os tons aí ó. Depois a gente dá mais uma mexida. Se quiser escurecer mais esses porque tá branco e passa o pincel por cima. Mas é basicamente esse é o estilo aí. Fácil. Na próxima hora a gente vai dar continuidade do cabelo. Valeu. Abraço.